É tão engraçado. É muito engraçado. É muito engraçado. É muito engraçado. É muito engraçado. Em Portugal, apesar de se falar em cancro da mama, há ainda muito por dizer e por fazer. Raramente se fala das consequências na vida familiar, na vida profissional, das dificuldades ao nível do rendimento. Muito para lá das questões médicas, não sabemos que desafios concretos têm de enfrentar estas mulheres. Por isso, fomos perguntar-lhes. Não é só ela a pessoa que tem cancro. É toda a pessoa que tem cancro. É essa ideia de sobrevivência. Hoje estamos a fazer histórias, estamos a mudar a forma como se vai falar de cancro da mama em Portugal. É uma doença crónica, ponto. É isso mesmo. E das nossas dúvidas, nasceram perguntas. Perguntas que deram origem a cinco grandes temas. Para começar, criámos um nome que é uma provocação. Para meter o dedo na ferida. Ouvimos as histórias de cinco mulheres extraordinárias, que partilharam connosco as dificuldades de viver com a doença. E com o apoio de dois dos mais prestigiados meios de comunicação nacionais, convocámos a sociedade a reagir. Quantificámos estas reações num site que registra todas as interações com a iniciativa, pressionando políticos e profissionais de saúde assentarem-se para debater e mudar políticas públicas. E depois, depois, com o apoio de todos, vamos mudar a forma como se olha para o cancro da mama em Portugal.